Olá, eu sou o Leonardo Couto e esse é o Minuto Futura. A jornada Bete Educar 2020 está com as inscrições abertas. É uma oportunidade para educadoras acompanharem palestras gratuitas sobre temas como gestão, políticas públicas, formação de professores, ensino remoto e, claro, o futuro da educação. A programação prevê debate sobre o dia a dia da sala de aula, do ciclo básico ao superior. Esse ano, o evento será realizado totalmente pela internet. Com o apoio de instituições como a Somos Educação e o Instituto Singularidades, as atividades vão reunir mais de 50 especialistas nacionais e estrangeiros para analisar as consequências da pandemia nas nossas rotinas. Tudo será transmitido pelo site do Bete Educar nos dias 22, 23 e 24 de setembro. Para saber mais, acesse futura.org.br e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto